De volta com o Cidade na TV, vamos mostrar agora os preparativos para uma ação do Coletivo Bom Jesus. Bem pessoal, nós estamos aqui no Lago Artificial, mais precisamente próximo ao Teatro de Arena. Eu vou conversar aqui com a Tatiane Rosa, ela que é integrante do grupo Coletivo Bom Jesus. E ela vai nos falar sobre uma feira que vai acontecer em homenagem às mães. É isso mesmo, Tatiane? Isso mesmo, exatamente. A gente está aqui para convidar todos vocês. No sábado, a partir das 15 horas, teremos música, gastronomia e artesanato. Então, para quem ainda não comprou o presente da mamãe, fica aí a dica. Vai ter muita coisa bacana, artesãos aqui de batatais, com uma diversidade muito grande de produtos. Além do que, teremos atrações de dança, música o dia todo. Das 15 horas até as 22 horas. Bom, para quem não sabe, o Coletivo Bom Jesus é um grupo que se uniu, um grupo de artesãos que se uniram para produzir artesanato. E feiras também, isso. Como você mesmo disse, a gente viu a necessidade de a gente se unir para ficar com um grupo fortalecido. A gente tem muitos artesãos aqui em batatais que estavam escondidinhos. Então, a gente resolveu se unir para a gente poder divulgar a arte de todos aí. Então, a gente está até se formalizando enquanto associação para que este evento que a gente está organizando possa se repetir no decorrer do ano mais vezes. Bom, vocês já participaram de outros eventos, mesmo Festa do Leite. Agora, esse é o primeiro que vocês estão aí com autonomia, vocês que organizaram. Isso, exatamente. Esse vai ser o primeiro de muitos, né? A gente está contando aí com o apoio da Prefeitura também, né? Cedendo aí as tendas que foram montadas. Mas a parte da organização mesmo foi o coletivo dessa vez que está organizando. A gente está contando com o apoio de todos aí. A gente pede a presença da população para poder prestigiar esse dia. Que legal. Então, quem vier aqui vai encontrar aí lembrancinhas para as mães, presentes, artesanatos de todos os tipos. Exatamente. Muita música, muita comida. Vai ser um dia muito bacana e diferente. Que legal. Então, vamos repetir para quem está vendo a gente no sábado. No sábado, a partir das 15 horas. Eu falei até às 22, mas assim, tem hora para começar, mas para acabar não tem. Então, gente, o pessoal já está montando as tendas aqui no espaço, tá? Para as pessoas que vierem ficarem confortáveis, não pegar sol, né? Não, também. Vai ter uma praça de alimentação. Música provavelmente vai ser aquilo, né? Sim, sim, exatamente. Falando aí das apresentações, né? Que a gente acabou não falando. Nós teremos a apresentação da banda municipal musical aqui da cidade. Teremos a apresentação também do que bloco é esse. E aí vamos ter apresentações de dois solos de balé contemporâneo. E para fechar a noite vai ser o maior abandonado com um show de pop rock aí para alegrar todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti